Ministra do STJ nega liberdade a homem que invadiu o Rede Globo e tomou o jornalista como refém. O pedido de liberdade a Thomas Ranier Francisco Rosa foi feito pela Defensoria Pública. Thomas foi preso em flagrante em junho depois de ter invadido a sede da Rede Globo no Rio de Janeiro. Com uma faca, ele fez uma jornalista refém. De acordo com o processo, durante a ação, o invasor praticava atos libidinosos e falava palavras obscenas para a vítima. Por isso, a conduta foi classificada como sequestro praticado com fins libidinosos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já tinha negado um pedido de habeas corpus. No novo pedido, desta vez ao STJ, a Defensoria alegou que Thomas foi a sede da emissora com o objetivo de parabenizar a apresentadora Renata Vasconcelos por seu aniversário. E assim que viu a jornalista, largou a refém. No entanto, para a ministra Laurita Vaz, o processo tem elementos que indicam o grau de periculosidade dele, demonstrado principalmente pelo tipo de conduta. Um crime premeditado e praticado em local frequentado por diversas pessoas, revelando audácia e ousadia do investigado. Por isso, o pedido de liberdade foi negado. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela sexta turma. Legenda Adriana Zanotto